Cidadão honorário do Brasil. Este foi o título que o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recebeu da Câmara dos Deputados. Foi na noite desta segunda-feira. Uma sessão lotada e os admiradores viram o piloto da Mercedes declarar que ama o Brasil. A Câmara dos Deputados tornou o piloto britânico de 37 anos cidadão honorário. A proposta foi do deputado André Figueiredo, depois que Lewis Hamilton venceu pela terceira vez o GP do Brasil do ano passado. Sorridente e vestido de terno azul royal, Hamilton recebeu a medalha de mérito e agradeceu aos fãs. Disse que dedica a homenagem ao seu ídolo de infância, o falecido tricampeão mundial brasileiro, Ayrton Senna.